oi meninas tudo bem com vocês perfeita eu vou gravar um blog pra vocês que vai basicamente o último blog de reforma da casa porque porque a casinha praticamente está pronta gente tem coisas que vão vir mas são coisas de decoração como box espelho móveis que vai vir para o diário de decoração são quase sete horas da noite eu estou indo lá pra casinha é o único horário que eu consegui que estou conseguindo ir que eu passei na parte da manhã para o médico e coisa e tal então eu estou indo agora eu tenho que falar para lavar a casa limpar toda a casa lavar né jogar uma água lá dá uma lavada na casa porque amanhã chega os móveis então amanhã a partir de da manhã eu começo gravar o blog de decoração do diário de decoração né esse vai ser o último blog da nossa série reforma ok então vamos comigo vou lá pra casinha chegando lá tudo pra vocês tá bom então é isso embora a gente acabou a obra acabou assim né acabou não acabou não acabou mas praticamente acabou não tem muito mais que mais um blog de decoração que foi mudando na casinha eu vou mostrando para vocês vou mostrar para vocês tudo que mudou ok então meninas começando pela porta está sendo pintada está sendo pintada muita gente mas ela já está linda eu sei que no outro blog eu falei que eu não ia pintar por dentro mas gente a gente muda de ideia o tempo todo eu mudo de ideia o tempo todo o que eu falo que eu vou colocar eu posso mudar de ideia então assim relevem o que eu falar porque eu posso mudar de ideia sempre isso que é o legal eu mudo de ideia eu pintei a porta de branco por dentro ele está sendo pintado eu posso acho que a segunda mão hoje tá cheirando a tinta tinta aqui tá da mesma cor tá então pintei de branco colocou já as coisinhas das luzes aqui e aqui né o chão só tava rindo porque como eu falei né gente seu marcelo ele é muito caprichoso então mas a sala já tá tudo pintadinha ele já tem cachorro precisa também encaixou todos os pontos aqui como eu falei você tá sem porque eu vou trocar como eu sempre falo no tempo de ideia tá assim a gente vai limpar agora tudo porque amanhã chega os móveis aqui no quarto também tá tudo terminadinho aqui ó colocou os pontos aqui ó aqui ó vamos querer colocar as constrangentes aqui gente só tem aqui no banheiro também aqui no banheiro eu achei de coisa ele colocou todas as coisas a gente poder limpar cemate a gente vai receber os móveis e e aqui o quarto, tá, já tudo pronto, aqui, o banheiro, não vou mostrar, tá cheio de coisa dentro, mas ele também, ó, tá terminando a porta, tudo, né, colocou ali, tá, aqui ele tirou tudo pra não poder usar e lavar, vou lavar, ainda tenho que comprar minha torneira, que eu não comprei, tem que comprar a torneira, sujo aqui, ó, tá tudo manchado, ó, tá bem sujo, a gente vai lavar as janelas, aqui, ah, ele deu, acho que é a segunda mão, acho que pode terminar, não sei, mas olha, gente, ó, tá tudo pintadinho de beijinho, que é o palha, essa tintura, que não é muito boa, que, né, que eu pintei dentro de casa, né, que é uma tintura lavável, mas ficou muito legal, ele pintou tudo, 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 tá super bonitinho, eu amei, amei, deu uma sensação de amplo, seu Marcelo é muito caprichoso, gente, até aqui fora, aqui o eletricista colocou a caixinha e isolou, porque aqui, vai chove, né, tá descoberta ainda, aí ele isolou, mas olha, gente, ai, que lindo que ficou, a minha caixinha tá linda, 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 e agora, eu vou lavar todinha ela, vou deixar super limpinho, o piso aqui, tá bem sujo, né, como vocês estão vendo, tá bem sujinho, mas a gente vai deixar tudo limpinho, aqui, tudo pintadinho, ai, gente, tô tão ansiosa, tá tudo tão lindo, e amanhã vai tá mais bonito ainda, oi, olá, todo mundo dando tchau, e amanhã vai tá mais bonito ainda, oi, olá, todo mundo dando tchau, que tá mais bonito, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.